O que é o salário mínimo? O que que aconteceu? A senhora recebeu o seu benefício, a senhora recebeu em qual banco? Bradesco. Bradesco? E o que que houve? A senhora está endividada, o que que aconteceu com a senhora? Eles lhe deram um cartão de crédito, é isso que a senhora estava relatando? Eles me deram, trocaram o seu cartão de benefício por um cartão de crédito e lhe deram esse cartão, sem a senhora pedir? Não pedi. Só não pediu não, né? Mas como a senhora vive com um salário mínimo e três filhos, e não tem o que comer, a senhora se viu obrigada aqui a recorrer. Pegou o cartão para comprar comida. E não pôde pagar, né? Ganhando um salário mínimo, não é isso? É, passou demais. Passou demais. Passou demais. E o que acontece agora? A senhora não está recebendo nada? Não. O Bradesco está descontando tudo da senhora, a sua pensão toda? Não, tem mês que eu pego, tem mês que não. Tem mês que eles descontam? Conto não, é. Tem mês que eles descontam alguma coisa, então o que está na conta eles descontam. Quando a senhora recebe e tira alguma coisa, o resto que está lá, eles retiram tudo. Retira tudo. Para pagar a dívida que a senhora pegou para alimentar os seus filhos. É, tudo bem. E como é que está a sua vida agora? A senhora está vivendo de quê? Eu vivo de a dívida dos outros, às vezes. E a senhora trabalha numa creche aqui do bairro Lagoinha, não é isso? É, trabalha numa creche aqui do bairro Lagoinha, não é isso? Ganha 100 reais por mês. Para fazer o quê? Não, o que a senhora faz nessa creche? Faxina. Aí ganha 100 reais por mês. É o único dinheiro que a senhora tem para sustentar seus filhos? Só. Então a senhora está passando necessidade, né? E a senhora está morando nessa casa aqui, que não tem nem telhado. Nem mesmo, hein? Né? Deixa eu mostrar aqui como é que está a casa da senhora. A senhora mora nessa situação. Convivendo com lacraias, baratas. A senhora mora nesse pequeno cômodo aqui com seus filhos. Pode se dar uma olhadinha na geladeira? E o Bradesco está descontando o seu benefício do INSS. E a senhora quer um dinheiro que dá pensão que o seu marido te deixou. E a senhora não tem nada para comer sustentando seus filhos. Está vendo de caridade. Nas pessoas. Quando encontra alguém. Para fazer a caridade. E a senhora se viu obrigada a ficar nessa situação. E qual o seu grau de instrução? Terceiro primário. Hã? Terceiro primário. Terceiro primário. Sem ajuda de ninguém. Nessa situação. Num bairro chamado Lagoinha. Em Nova Iguaçu. A senhora recebe algum auxílio além desse do governo? Bolsa Família. E quanto é a Bolsa Família? É 66, senhor. 66 reais. É o Bolsa Família que a senhora recebe. Para sustentar a senhora e três filhos. E o banco ainda descontando quase e às vezes todo o seu benefício do INSS. É lastimável a sua situação realmente. E vamos ver, né? Dando notícia disso. Melhora. Melhora a sua situação. Se alguém olha pela senhora, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Quem sabe a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Deixe de olhar um pouco para a cidade do Rio de Janeiro. E olhe um pouco para aqui, né? Para as pessoas que estão passando realmente necessidade. Mas ela só fica tranquila, tá? Que os seus vizinhos aqui vão tentar ajudá-la. Na medida do possível. Mas a obrigação é do Estado. Isso é uma obrigação do Estado. Tá? Só fica tranquila que a senhora não está sozinha não. A senhora tem vizinhos, tá bom? O blog Onde o Vento Faz a Curva vai fazer a divulgação da sua história. Mas, com certeza, muitas pessoas do Estado do Rio de Janeiro há de sensibilizar-se com a sua situação, tá bom? Dona Cláudia. Brasil! Nas favelas, no Senado Se cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia, na Araguaia e na Baixada do Unês Mato Grosso e nas Gerais e no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue anda solto Manchando os papéis Dormes fiéis ao descanso do padrão Que país é esse? 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 Terceiro mundo se for Piara no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? 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 Obrigado.